Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos a mais uma receita muito gostosa, deliciosa, que todo mundo ama. Sem mais delongas, vamos à receita. Toda a descrição dos ingredientes, como sempre, estará na descrição do vídeo. Gente, eu vou fazer aquele básico, maravilhoso e tradicional brownie. Eu já fiz aqui um tinescal delicioso, muito prático também, me surpreendeu muito. Amei, 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 amei. E esse aqui é aquele tradicional que a gente já conhece, né, desde sempre. Bom, aqui eu tenho meu chocolate. Deixa eu pegar aqui a colher. E aqui eu tenho minha manteiga. Vou colocar os dois aqui, levar ao forno micro-ondas e de 30 em 30 segundos derreter os dois. Bom, gente, ó, tá aqui, ó, chocolate, a manteiga, deletido. O que que vamos fazer agora? Vou colocar os ovos. E, ó, mexido. Gente, é tão prático que eu tô, ó, mexendo com uma colher mesmo. Vou colocar aqui o meu açúcar. Vocês viram que o meu açúcar tá com umas bolinhas. Melhor peneirar, gente. Isso, eu vou ter que ficar aqui igual, hein, ó. Fazer umas bolinhas com o açúcar. Mistura bem. Ó, como tá ficando a textura dele. Aqui você pode colocar nozes, ou amendoim, ou... Colocar no chão. Ou colocar na água também. Vai ficar gostoso da mesma forma. Castanha de caju, castanha do pará. Fica incrível. Chocolate ó, ou chocolate 50%, ou cacau. O que você tem aqui? O que você tem aqui? O que você tem aqui? Tá bom! Nossa senhora sempa, O que você tem aqui? Tem um, Seja sejam que eu tô, ou a sãsar. Ou a tira de café, ou a tira, E agora a nossa farinha de trigo. Olha, gente, difícil. Só que não, fácil, bem fácil. Olha que massa linda. Olha aqui, gente, como fica a textura. Linda, né? Agora eu vou pegar minha forma já montada e enfalhada para colocar massa e levar para assar. Bom, gente, forno aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui e vou passar o meu grau. Olha só, vamos fazer um grau. Delícia. Agora, espalha aqui. Eu vou colocar por 10 minutos a 150 graus, ele já pré-aquecido. Depois eu vou diminuir para 150 graus. E deixar ele, para você ver que ele está bom, o brown ele vai ficar demais, gente. Você vai colocar o palitinho, ele vai ainda estar úmido. Mas para você ver que ele está pronto, ele vai ter uma casquinha em cima. Eu vou mostrar o ponto para vocês. Gente, aqui, ó, como está, ó. Ó. Ele cria uma casquinha. Tá. Assado. Maravilhoso, ó. Agora vamos deixar esfriar um pouco para poder experimentá-lo. Mas é maravilhoso também comer ele quentinho assim. Bom, gente, aqui, ó, partilhei. Mostrar para vocês de mais de perto. Olha só, gente, como fica, ó. Delicinha. Pode experimentar. Mas esse sacrifício... Bem chocolate, tudo bem gostoso. Gente, o brown ficou no forno. Torno de 25 a 30 minutos. Ele assa rápido. E está sensacional, galerinha. Vocês que querem fazer aí o Facilina, vender, vende super bem. O custo-benefício dele, você... Você consegue tirar um valor bem bacana. Aqui, entendeu? Deu... Deu 15 fatias. Você pode vender tranquilamente aí entre 4 e 5 reais cada fatia. Muito, muito gostoso. E não tem mais nem o que falar, né, gente? Ele quentinho com um pouco de sorvete é delicioso. Ele friozinho, eu gosto até dele geladinho. Coloca na geladeira pra comer no outro dia, no café da manhã. Uma fatia fica sensacional, galerinha. Tenho certeza que vocês irão amar essa receita de brownie. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem aí demais essa receita, gente. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.